Teatra, o podcast de Dona Maria II, com Mariana Oliveira. Novo encontro no Teatra, o segundo de 2023, no podcast do Teatro Nacional Dona Maria II. Bom ano, Ana Bela. Bom ano. Outro dia eu vi esta teoria simpática que dizia que até 31 de dezembro dá para desejar, pode-se desejar bom ano, portanto vou escudar-me nessa teoria. Sabes quando é que eu começo a desejar bom ano? A quando? No dia de aniversário. Porque começa um ano novo, não é? Ok. Sim, mas acho esta uma boa hipótese, não é? Bom ano. Vale sempre. A convidada desta quinzena é a Anabela Mota Ribeiro, alguém que, pelo menos que eu saiba, nunca pisou um, não costuma representar em cima de um palco. Mas já representaste? Já representaste? Ok, vou tomar nota para não me esquecer de perguntar isso. Embora tu sejam familiares, muito outros palcos, da televisão, da rádio, dos jornais. Recentemente na RTP, a Anabela deu a palavra a vários filhos da madrugada, gente notável, notável de várias maneiras, nascida depois de 74. Mais recentemente ainda, contou o tempo até ao Natal com outra série de entrevistas chamada Calendário do Advento. É uma pessoa certamente mais acostumada a fazer entrevistas do que a ser vítima delas. Anabela, obrigada por teres aceitado o convite. Obrigada pelo convite. Jornalista, é uma palavra que te define ainda? Achas isso? Há muito de ti que fica de fora dessa palavra. Define-me e muito de mim fica de fora. Eu fui, nos últimos anos, trabalhando noutras áreas, exercitando outros músculos, entre eles a programação cultural, o trabalho enquanto curadora de vários projetos. E esse folgo é uma coisa que me interessa cada vez mais, porque é, no fundo, pensar um projeto na sua integralidade e não apenas mediar ou tomar parte dele. E também é verdade que, mesmo como jornalista, os programas de televisão, desde há muitos anos, são projetos que têm a minha autoria e coordenação. Portanto, também aí, no fundo, eu não sou apenas... E este apenas, enfim, ponho muitas aspas, porque eu acho que ser jornalista é uma profissão, é uma arte, é um meio, é uma forma de dialogar com a realidade e com os outros, que muito me honra e espero sempre estar à altura desse diálogo, dessa interlocução. Mas eu estava a dizer que, mesmo quando era apenas jornalista, já era uma jornalista que procura ter e dar essa visão da floresta e não apenas da árvore. Aquilo que mais me faz sentido, quando eu penso em mim como jornalista, é alguém, justamente, que procura e desenvolve esses diálogos com a realidade e com os outros, e o signo primordial é a palavra. Seja na televisão, seja na rádio, seja na imprensa escrita, tudo isto é feito tendo como ferramenta principal a língua portuguesa. Portanto, a partir da palavra, procuro chegar a muitos lugares. Justamente o género jornalístico que mais tens praticado, acho eu que por larga margem é a entrevista. Onde é que o praticas com maior liberdade? É na rádio, na televisão, ou é quando entrevistas para a imprensa escrita? Qual é o terreno ideal para ti? Os terrenos são diferentes, têm características, especificidades. A televisão, que é aquilo que eu tenho feito mais recentemente, quer dizer, eu comecei a fazer televisão menina de 23 anos, só depois é que fui para a escrita. E antes da televisão já fazia rádio. Começas pela rádio, é o princípio, não é? Exatamente. E depois volto à rádio, e depois volto à televisão, e está lá sempre a escrita. Mas desde 2015, penso, eu não tenho feito muitas entrevistas escritas, e voltei a fazer muitas entrevistas em televisão. Na televisão, como é evidente, a imagem, a consciência do corpo, a consciência de estarmos a ser observados. Esse não dito está muito presente, afirma-se de muitas maneiras. Ao mesmo tempo, como eu faço programas de televisão que são gravados como se fosse direto, sem qualquer edição, isso também deixa uma marca muito forte, imprime uma marca muito forte, um ritmo muito particular. Quando eu faço entrevistas para jornais, nada disto existe, e tudo é editado à posteriori. Portanto, eu posso resolver problemas de ritmo, eu posso desbastar tudo aquilo que são repetições, bordões de linguagem, ou aquilo que não é o osso, e que não cabe na entrevista. Há uma rede, não é? De segurança, de certa maneira. É, é. E na televisão, e na televisão não. E a rádio também tem isso, de certa maneira. Portanto, até em termos de ritmo, aproxima-se mais da televisão, mas o único corpo que existe é a voz. Que já é muito corpo, não é? Muito, muito, muito. E eu habito bem-me a estar especialmente atenta, e ouvir com muita atenção, e ouvir nos sete fones, e perceber como é que é a prosódia das pessoas, que vocabulário usam, mas também como é que entoam. Tudo isso, para uma pessoa que faz rádio, é impossível não estar atento. Isso é curioso, porque uma fatalidade deste ofício, sobretudo quando, na rádio também, mas também quando, por exemplo, a entrevista é escrita e tem de ser desgravada para a imprensa, uma fatalidade deste ofício é passar muitas horas, horas sem fim, muito mais tempo do que durou a entrevista, a conviver de muito perto com headphones, como dizias muitas vezes, com o que as pessoas dizem, como dizem, com as palavras que repetem, como é que constroem o discurso. O que é que esse convívio íntimo com a linguagem te tem dado? Que olhar, que defeitos profissionais, também que obsessões é que te tem dado? Eu acho que é uma coisa de uma dificuldade. As pessoas não têm noção de como é difícil desgravar, que é a palavra que nós usamos. Eu não gosto muito dessa palavra, porque o prefixo diz, parece que estamos a apagar qualquer coisa. Mas é o jargão que circula. É, é, é. Eu uso transcrever. E gosto mais do trans, porque é mesmo passar de um registro para o outro. E muitas vezes perguntam, mas não há máquinas que já fazem isso? Bom, e agora parece que já há uma que faz isso. E eu digo, sim, provavelmente, mas há uma coisa que nenhuma máquina saberá fazer, devidamente, que é pontuar. E a pontuação é o que dá a respiração da entrevista. E é preciso estar com muita atenção. Eu acho que é preciso mesmo ter um grande domínio da língua para se fazer bem uma transcrição, para se garantir essa fidelidade ao que foi o espírito da entrevista, à respiração da entrevista. Demora muitas horas, mas também ensina muita coisa, porque estamos justamente a perceber como é que a outra pessoa pensa, como é que ela desenvolve o seu raciocínio. A entrevista para ti é mais preparação ou ler a situação e reagir a ela no momento? Claro, havendo sempre preparação. Sim. É uma boa questão e era uma coisa sobre a qual eu falava muito com alunos de comunicação social. Quase todos os anos eu ia às faculdades de comunicação social. E então há estas três partes, sobretudo quando tratamos da escrita. A entrevista é sobretudo a preparação, é sobretudo a concretização, o encontro, esse momento, ou é muito, ou sobretudo, aquilo que acontece depois e a maneira como o texto é cozido. E há jornalistas para quem é mais a primeira, é mais a segunda, é mais a terceira. Eu acho que, para mim, é mais o encontro. Eu gosto muito de me preparar, e preparo-me sempre, mas eu não gosto de ir demasiado preparada, costumo dizer isto, porque justamente isso pode dar a ideia de que já conheço as respostas, ou estou especialmente à espera de um encaminhamento da entrevista. E eu gosto de ter a rede suficiente para me entregar aos caminhos que a pessoa, de repente, está a lançar, e com os quais eu não contava. E isso pode ser especialmente rico. Portanto, a maneira de me entregar à pessoa e ao momento é também eu ter uma preparação que não me deixa aflita, se de repente não sei para onde ir, ou aquilo não desenvolve. A branca do ator. Sim, 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 sim. Sim, sim. Mas, ao contrário do ator, que sabe um papel, e que está a interpretar um papel, nós na vida e no direto, e portanto no encontro, não sabemos o papel. Podemos ter um guião, mas é uma exploração. E isso é muito interessante, porque eu penso muitas vezes, aliás, no teatro, e essa angústia da folha em branco, essa angústia de... E agora não sei o que lhe perguntar, e agora esqueci-me da minha fala, é uma coisa que nos acompanha a todos, mas é muito diferente quando, na vida, nós não sabemos o que dizer, nós não sabemos o que escolher, nós não sabemos reconhecer a situação, não é? Vamos lentamente aproximando-nos do teatro, nesta conversa. Deixa-me só ainda pisar aqui mais uma outra tecla do jornalismo e deixar a nota já agora, que muitas das tuas entrevistas estão meticulosamente organizadas no teu site pessoal, anabelamotarribeiro.pt, um imenso e belíssimo arquivo de palavras. Está quase, 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 quase tudo. És meticulosa na organização do teu trabalho? Eu não era, mas desde há 10 anos, desde que tenho o site, sim. Você diz o que dá disso? Bom, eu resisti... Eu costumo dizer que sou do paleolítico, porque sou uma naba total para as máquinas, tenho um desinteresse absoluto pelos gadgets, e não tenho iPad, então... Não sei fazer ligações, sou assim como aqueles velhinhos de 1323 anos que pedem ajuda ao bisneto para fazer qualquer coisa. Bom, estou aqui a agradecer, mas de facto não tenho nenhum fascínio pelas máquinas. Nenhuma máquina. O meu frigorífico é o meu fogão, aonde ser os mais baratos que havia, porque eu não compro máquinas caras. Eu acho que a única máquina cara que eu comprei, ou que compro, é um computador que tenha um teclado confortável, porque isso é a minha chave, é o meu instrumento de trabalho. E desde há um ano, tenho pela primeira vez um telefone muito bom. Mas é só desde há um ano. Pronto, portanto, já toda a gente tinha blogs, e já toda a gente tinha redes sociais, e eu ainda gracejava e dizia, eu não estou no Facebook, será que estou fora do mundo? Será que sou normal? E aos poucos eu fui percebendo que era preciso também deixar esta atitude blasé, provocadora, para estar minimamente sintonizada com aquilo que está a acontecer. E umas pessoas com quem eu mudava então, disseram-me, acho que seria importante que o teu trabalho estivesse organizado e disponível, e que marcasses presença nas redes sociais, como forma de organizar e tornar visível o teu trabalho. Portanto, eu não faço uma partilha da minha vida íntima, não quer dizer que não partilhe coisas pessoais, algumas, e partilho muitas coisas que são aquelas que eu estou a observar, ou que me alimentam, e tenho um prazer da partilha muito grande, sim. Mas, essencialmente, a minha presença no digital é profissional e tem a ver com o meu trabalho. E nesse site, que de facto tem o meu arquivo acessível, grátis, é também um resumo das coisas que fui fazendo, tem as capas dos meus livros, tem link direto para os programas de televisão, portanto, é também uma forma de reunir ali aquilo que eu vou fazendo. E uma vez que este processo começou, passou a ser natural, se quiseres, anexar essas outras coisas que eu vou fazendo a esse sítio onde está quem eu sou. O jornalismo, estamos sempre a falar disso de alguma maneira, vive num ritmo apressado, que parece que está sempre a correr atrás do prejuízo. O teu trabalho no jornalismo tem atualidade e última hora, mas também tem folgo, sobretudo, que no jornalismo é quase sinónimo de luxo. Precisas disso, do folgo, ou também te dás bem com a pressa? Eu aprendi a trabalhar nos dois registros. Como eu não trabalho numa redação e nunca trabalhei numa redação, como trabalho a partir de casa, vou gerindo o meu tempo. Isso é muito desafiador. Eu gosto quando tenho, por um lado, a possibilidade de fazer entrevistas de 25 mil, 30 mil caracteres, o que é imenso. E normalmente isso só cabe nas edições de fim de semana. Vou situar as experiências mais recentes do público, porque foram quase 10 anos, Banco Mão Negócios, e aí estas entrevistas tinham esta dimensão. O que é muito, muito raro se nós pensarmos que uma crónica, por exemplo, a crónica da Clara Ferreira Alves no Expresso, aquela página, devem ser uns 5 mil caracteres. Estou a dizer de cor, mas deve ser isso. E, portanto, ter a possibilidade de fazer entrevistas longas, fazer textos longos, é um luxo. Isso é um luxo. Poder trabalhar para a semana a seguir é um luxo também. Depois, não é nada um luxo ter de trabalhar muito e para vários jornais e em diferentes meios de comunicação social, porque, como freelancer, eu preciso disto para assegurar ter o retorno financeiro que, de outra maneira, não tenho. Portanto, sim, eu gosto de ter tempo para pensar sobre as coisas, para fazer as coisas e isso não ter de ser tudo para daqui a duas horas. Mas agora, por exemplo, quando fiz os programas de televisão, o calendário do advento foram 28 programas de 20 até 23 minutos cada emissão todos os dias. Houve um dia em que eu gravei 6. Eu não sei como é que eu fui capaz, mas eu gravei 6 programas. E aí, é trabalhar numa pressa, num ritmo alucinante. Pronto. É outro ritmo completamente diferente. E depois uma pessoa vai se adaptando. Vai se adaptando. Não há outra maneira. Sim. Anabella, tu não foste uma filha da madrugada, mas quase, no sentido que deste ao termo no teu programa, que eram nascidos depois de 74. Falhaste o alvo por 3 anos, nasce em 71, entrás-os montes, por onde, aliás, a Odisseia Nacional da Dona Maria Segunda vai peregrinar nos próximos meses. Atrás-os montes, onde mais, precisamente? Então, eu nasci numa aldeia chamada Arco de Baulho, onde vivi até aos 6 anos. E depois, fui para Vila Real, onde vivi, até saí para o Porto, com 20 anos, mais ou menos. Portanto, Vila Real, eu acho que tinha 8 anos, talvez, a primeira vez que vim a Lisboa. Lembras-te? Eu lembro-me de, eu lembro-me de algumas coisas, sim. Lembro-me, lembro-me de, lembro-me de algumas coisas. Foi uma expectativa? Foi uma coisa ir a Lisboa? Era um assunto para ti, como criança? Sim, eu acho que era, eu acho que é difícil hoje compreendermos o que é que era, naquele Portugal, fazer 416 quilómetros e isso demorar um dia. Lembro-me que nos meus livros da escola primária, a distância entre Vila Real e Lisboa eram 416 quilómetros. Mas, nessa altura, ainda não havia autostrada nem túnel do Marão. Portanto, mesmo quando íamos ao Porto, ao especialista, como se dizia, portanto, se de repente era preciso ir a um médico especial, demorávamos 4 horas pelo Marão Antigo para fazer 100 quilómetros. É muito impressionante, não é? Por isso, o país estava, de facto, muito mais longe, tudo era muito longe. E eu vivia numa cidade, e numa cidade que era a capital distrito. Portanto, aquelas pessoas que viviam numa aldeia sem estradas, sem luz, muitas vezes, muitos dos meus colegas de escola que viviam nas aldeias, aqueles que estavam no ciclo ou depois na escola secundária, vinham de autocarro e eram das aldeias à volta de Vila Real. E bastava que nevasse e as estradas ficavam intransitáveis e eles já não conseguiam vir para a escola. Então, isso parece tudo longínquo, não é? Mas é uma realidade. Eu tenho 51 anos, nasci em 71, portanto, isto é uma realidade de ontem. O que o país mudou é quase inacreditável. e também me dei muito conta disso quando comecei a fazer Os Filhos da Madrugada, a primeira temporada em 21, a segunda temporada em 22, fazendo essa auscultação daqueles que são os meus contemporâneos. De facto, eu sou uma filha da madrugada, não tenho uma memória de mim antes dos três anos e em ditadura, não é? E, sobretudo, a minha vida já foi marcada por aquilo que a revolução trouxe. Mas, como eu percebi também, estes que eu ouvi, Os Filhos da Madrugada e estes que eu ouvi no programa de televisão foram educados por pais e avós do antes. Portanto, essa marca está muito presente ainda em nós e vamos precisar de muito mais gerações para que este país seja mesmo radicalmente novo. São os filhos daqueles que tu também entrevistaste num outro ciclo no CCB, que eu agora não lembro o nome. Que era quase toda uma vida. Eles tinham mais de 75 anos. Eram os filhos da... Sim. Os netos até se quiser. Os netos da Madrugada. Sim, sim, sim. Aliás, era muito engraçado nos filhos ter um testemunho de uma pessoa nascida nos anos 70 ou depois de alguém nascido nos anos 90 e perceber como já dão Portugais completamente diferentes. Uns e outros são filhos da Madrugada no sentido pleno, nascidos em democracia e o país já era outro. E tu cresces nesses primeiros anos a entrar nos mundos a querer ser o quê? Anabella. Eu acho que sabia que ia trabalhar... Sabia. Hoje percebo que era evidente que eu ia trabalhar em comunicação e com a palavra. Tinhas alguém à tua volta que te espelhasse? Não, nem tanto, nem tanto, mas eu acho que sempre gostei de fazer retações, sempre gostei de ler. Depois, o teatro é uma coisa que... Eu nem sei se já disse isto, mas havia uma companhia de teatro em Vila Real chamada Filandorra e eu fiz uma vez um papel numa peça que era do Lorca, que era sapateira prodigiosa e eu fazia de menino e, portanto, andei a fazer teatro e isso tudo e antes disso cantava, portanto, eu tenho uma experiência de palco muito, muito cedo. Tinhas que idade mais ou menos para essa altura? No tempo da sapateira prodigiosa eu acho que tinha uns 12, 11, 12... E porquê que foste lá parar? Lembras-te? Foi uma ideia tua? Tu é que quiseste? Não, não, acho que foi meu pai que pensou nisso. Mas eu começo a fazer rádio muito cedo também Em Vila Real? Não, começo a fazer rádio na régua numa delegação da RDP Rádio Alto Douro. Portanto, isto também é outro tempo, é o tempo em que as rádios emitiam em onda média e depois passaram a emitir em FM. Mas a RDP tinha uma extensão, um polo, não sei exatamente como dizer, na régua que era Rádio Alto Douro. Então, lembro-me de ser criança e de ouvir a ligação às notícias que aconteciam na hora certa. Lembro-me de ouvir os discos pedidos, lembro-me de haver uma parte da programação que era a programação nacional da RDP e outra programação que era a programação local da Rádio Alto Douro. Portanto, isto é tudo muito anterior às rádios piratas que aconteceram quando eu tinha para aí 15 anos, talvez, não sei. E depois aí começo a trabalhar muito nas rádios piratas, sim. Mas eu fiz um programa infantil nesta rádio, portanto, cantava, não é? O que é que há aqui em comum? Eu acho que é, para o bem e para o mal, uma noção de que há uma audiência que se está perante uma plateia e comunicar perante essa plateia. E eu que não tinha jeito absolutamente nenhum para o desenho, era uma nódoa total. Uma vez encontrei um desenho meu que eu fiz quando tinha 11 anos, então era o que é que eu quero ser quando for grande. Eu queria ser técnica de som. Específico. E eu, por acaso, gosto imenso assim de... Eu gosto de ambiente de bastidores e tal. Não gosto de mexer nas máquinas, mas gosto dos bastidores. E então estava eu com saltos altos e a fumar. Era assim que eu me desenhava no futuro. Técnica de som. E, portanto, imagina. Para alguém que não gosta de máquinas... Pois, não. Claro, eu acho. Não, mas é interessante é que eu não me desenhei em cima do palco, não é? Sim, sim. Nos bastidores. Mas deixa-me levar-te para cima do palco outra vez. Dessas experiências de teatro em miúda, o que é que te ficou? Não sei. Não sei porque já estou muito... Já estou muito presa a uma coisa que eu descobri e em que penso muitas vezes. Sei que a palavra play significa representar e significa brincar. E é uma coisa em que penso muitas vezes, muitas vezes, muitas vezes. Como é em inglês, estes sentidos se confundem. E que bom seria se nós, na vida, e estamos sempre a representar um papel, esses lugares comuns que já sabemos, sobre a vida ser um teatro, tal, tal. Mas seria tão bom se fôssemos também aqueles que continuam a ser capazes de brincar, continuar a ter esse sentido lúdico da vida. Isso acho muito bem. Gostava muito de saber continuar a brincar. E é muito fácil esquecermos disso. A vida exige muito de nós e exige que sejamos muito responsáveis, muito isto, muito aquilo. Encarrega-se de baralhar esse sentido do play. Uma coisa que continuou foi a tua carreira como espectadora de teatro. Que lugar é que o teatro teve e tem tido na tua vida? Sim, eu não falei do cinema e o cinema também tem um lugar muito importante porque por acaso a nossa primeira casa em Vila Real era junto a uma associação de bombeiros que era também uma coisa muito de província daquele tempo, daquele Portugal que era uma associação de bombeiros que tem uma sala e que funciona também como uma associação recreativa e dinamização cultural. E passavam filmes e passavam Kung Fu. Eu adorava. Bollywood. Eu hoje acho que aquilo é Bollywood porque pronto, aquelas danças e aquelas canções indianas. na altura não sabia que aquilo se chamava Bollywood e Westerns, claro, Chargou. E eu adorava cinema, adorava, adorava e sempre adorei. Eu acho que as artes com as quais eu me relaciono mais são a literatura e o cinema. E gosto muito de teatro e de artes plásticas mas sinto muito o cinema e a literatura como uma primeira casa, como uma primeira célula. Mas sim, eu gosto gosto muito de teatro e vou e vou muito se calhar o Chekhov é o meu dramaturgo preferido o Schnitzler gosto muito as artes misturam-se muito também me está sempre a aparecer uma frase do André Teodósio com o qual eu faço de vez em quando uns projetos nos quais nos divertimos muito em teatros nomeadamente Exatamente o estar em casa no Teatro São Luís e somos muito livres a fazer isso e eu sinto-me muito mais à solta com o André por perto e ele diz que eu tenho a estar super organizada e bem comportada e depois sou mais destravada que eles todos juntos mas uma vez no final do ano perguntaram ao André quais foram estas peças de teatro preferidas e ele disse as minhas peças de teatro preferidas foram este filme esta exposição este livro e eu revejo-me completamente neste elenco e fui deixando de fazer pelo menos de uma maneira tão nítida essa separação entre aquilo que é o cinema entre aquilo que é o teatro portanto eu disse o Schnitzler o Schnitzler eu nem tenho a certeza se eu já vi não, já vi já vi peças do Schnitzler encenadas mas eu acho que li todos os textos do Schnitzler o Tchekov é a mesma coisa eu não distingo o Tchekov dos contos ou o Tchekov dramaturgo o Tiago Rodrigues eu leio as peças dele como textos que eu posso ler independentemente delas serem representadas ou não portanto esta interpenetração das linguagens dos territórios acho isto muito fértil como eu disse há bocadinho a Odisseia Nacional de Dona Maria II vai andar pela tua terra ou pelas tuas terras neste ano teatro nómada pelo país haverá espetáculos em Bragança Carrazeira de Anciães Chaves Lamego Mirandela Torre de Moncoro Vila Real e Vinhais já agora tu estiveste há pouco tempo envolvida na candidatura de Vila Real Capital Europeia da Cultura 2027 Aquilo que acho mais interessante é que 12 cidades candidataram-se a este título 12 é inédito e quer dizer que pelo menos 12 grandes cidades entenderam que é possível programar o seu futuro à luz da cultura portanto isso para mim foi a coisa mais extraordinária nesse ano essas 12 candidaturas depois gostei imenso de trabalhar nessa candidatura de Vila Real obviamente eu sou de lá foi um voltar a casa foi foi bom eu continuo a ir muito a Vila Real porque dois dos meus irmãos e os meus pais vivem lá portanto eu continuo a ter uma ligação muito muito frequente mas por exemplo eu fiz um lançamento do livro Os Filhos da Madrugada na escola que tinha sido a minha escola secundária porque calhou estar em Vila Real nessa altura então foi uma coisa comoventíssima para mim voltar à minha escola e encontrar lá por exemplo a minha professora de história que era a minha professora preferida e sim e fazer esse lançamento lá eu nunca nunca tinha lançado um livro meu em Vila Real portanto gostei gostei imenso Anabella um dos teus objetos de estudo e de fascínio acho que posso dizer assim a quem dedicaste uma tese duas teses não sei bem é Machado de Assis escritor brasileiro onde e quando é que te tornas uma machadiana é relativamente fácil perceber o fascínio por um escritor perfeitamente genial mas daí até lhe dedicares uma grande parte do teu estudo sim eu acho que fascínio é uma boa palavra porque fascínio tem a ver mesmo com o magnetismo é quase estar under spell não é? é um feitiço qualquer coisa me chama para aquele autor para mim era evidente que eu teria de estudar um autor de língua portuguesa porque é a única língua que eu falo suficientemente bem com a qual eu tenho uma intimidade para poder fazer um trabalho académico sobre ele eu acho que falo razoavelmente francês e inglês mas eu teria de estudar muitos anos para saber exatamente o que é que aquela palavra quer dizer não é o significado que eu provavelmente conheço a primeira entrada do dicionário claro em que circunstâncias se usa a palavra fascínio bom eu sempre gostei muito de literatura brasileira também aliás eu sempre gostei muito do Brasil tenho uma uma grande proximidade com a cultura brasileira com o Brasil vou lá muito regularmente eu comecei a ler autores brasileiros há muitos anos e depois li Machado Assis e fiquei fascinada e depois é um daqueles encontros que temos que temos na escola com um professor incrível o Abel Barros Batista com quem eu fiz uma disciplina de opção e li Machado Assis ou reli Machado Assis e de repente revelou-se um outro autor para mim e eu decidi estudá-lo e a minha dissertação de mestrado é sobre um livro do Machado Assis as Memórias Póstumas de Brás Cubas depois li a continuar o estudo do Machado no meu doutoramento que está embargado neste momento com as obras pronto acho que há muitos doutoramentos nessa condição devia haver um estatuto especial sim é com as obras não devíamos pagar a multa eu acho que é isso pronto não mas eu tive de facto de embargar a obra e foi preciso voltar a trabalhar muito e ganhar dinheiro e eu acho que vou voltar em 24 eu que sou assim bastante organizada vou fazendo assim uma planificação sempre disposta a mudar tudo mas se calhar consigo voltar em 24 ao doutoramento é verdade que tu nasceste no mesmo dia do Brás Cubas oh sim 20 outubro pois sim não foi uma coincidência que me divertiu muito como é óbvio e um dia no dia dos meus anos fui à rua Brás Cubas que fica no Porto a uma rua Brás Cubas a uma rua Brás Cubas porque houve um senhor com esse nome Brás Cubas então achei imensa graça ir no dia dos meus anos continuando a cruzar essas linhas se te perguntar assim de chofer qual é que é o teu momento de eleição das memórias póstumas de Brás Cubas quer dizer há um muito divertido que é que é assim bom o meu momento de eleição é aquele que aparece depois no âmago da minha dissertação de mestrado que é assim foi então que desabotuou em mim a hipocondria essa flor amarela solitária e mórbida de um cheiro inobriante e subtil pronto que é que é é uma linha fundamental que eu desenvolvo depois e está no livro A Flor Amarela Impeto e Melancolia em Machado Assis e isto aconteceu ao personagem Brás Cubas depois da morte da mãe portanto ele estava mergulhado no luto e então diz foi então ou seja tempo do luto que desabotuou esta expressão é linda não é? saiu do botão desabotuou em mim a hipocondria e descreve vírgula descreve a hipocondria como essa flor amarela solitária e mórbida de um cheiro inobriante e subtil pronto e cada um destes adjetivos é muito importante porque é mesmo inobriante é como o fascínio há ali um um perfume às vezes que nos capta e nós vamos atrás e nem percebemos porque é que somos chamados ou não conseguimos libertar-nos daquele daquele feitiço pronto depois há uma frase muito divertida que é assim Marcela amou-me durante onze meses e quinze contos de reis que era a linda Marcela que foi era uma prostituta espanhola com quem ele viveu assim uns primeiros amores e portanto ela amou-o durante os quinze contos não é? ou onze contos para cada coisa não sei portanto mas ele dá a adoração nem mais nem menos pronto Anabella e a Capitu é culpada ou inocente? Claro que é inocente pronto vamos para outro romance não é? o Dom Casmurro o Dom Casmurro pronto é um romance absolutamente genial é capaz de ser o meu preferido e tem e tem esse grande enigma que é o maior enigma da literatura brasileira se a Capitu que é uma é uma menina uma senhora depois que tem uma relação com o e casa com o seu amigo vizinho do lado o Bento Santiago e a dado momento ele acha que ela lhe foi infiel e que o filho de ambos não é dele e portanto o grande enigma é ela traiu ou não traiu o filho é dele ou não é dele e no livro isso não tem resposta embora durante muito tempo isso não fosse um enigma não é? era a interpretação aceita era de que ela tinha traído exatamente não e porque quem ler o livro assim sem prestar muita atenção cai no engodo e justamente pensa bom não há dúvida de que ela traiu compra a versão dele não é? pois e tu acabaste de explicar porque é que durante tantos anos as pessoas tomaram como boa essa dúvida que não chegava a existir compraram a versão dele porquê? porque as memórias são escritas por ele agora se ele está convencido de que ela traiu é isso que ele passa no seu livro mas em boa verdade nada no livro nos diz que ela traiu ou não traiu então fica fica à cargo do leitor essa resposta bom já li muitas vezes o Dom Casmurro e nunca achei que ela tivesse traído mas sabemos lá e isso é que importa claro o que importa é a discussão não é? porque não aconteceu nada de facto que é um livro mas ok então e lhe basta a Capitu porque ela também ela é adorável ela é muito mais esperta ele é um bocado pamonha não é? a dada altura então ela é muito mais inteligente ela é muito mais espirituosa e como eu sou muito feminista também acho que uma parte disto desta acusação sobre a mulher resulta daquele contexto patriarcal em que ela é pobre e será oportunista e o Bentinho diz Capitu entrou na nossa sala tocou no nosso piano comeu do nosso bolo e sublinha parece que quer dizer o sublinhado é meu não é? mas pergunto qual é a necessidade que ele tem se não enfatizar esta desigualdade de estatuto que é a nossa casa o nosso piano o nosso bolo Fico com ele todo Viva Capitu ainda continuando pelo Brasil eu pedi algumas ajudas do público para te fazer esta entrevista e faço entrar a primeira delas é uma pergunta do Luís Oliveira radialista mais genericamente um homem da comunicação também com quem algo pude apurar de trás cruzado pelos corredores da RTP então cá vai Olá Anabella e olá Mariana é claro em primeiro lugar eu tenho que dizer que este não foi um convite da Mariana para aqui estar foi antes uma imposição minha como forma de poder dizer a Anabella Mota Ribeiro o quanto gosto do seu trabalho e vou falar daquilo que acho que é uma paixão comum o Brasil de forma às vezes até um pouco perigosa como se fosse preciso passarmos assim por alguns momentos negros ou de privação para criarmos nós olhamos para o Brasil e reconhecemos em algumas obras de arte sejam elas filmes livros ou discos momentos marcantes da história daquele país a minha pergunta tem a ver com isso ou seja agora que o Brasil vai fazendo o seu caminho ainda que a custo digamos assim eu queria perguntar à Anabella se se irá recordar destes últimos anos de algum obscurantismo pelo menos nos valores e para ser simpático e associar-lhe um momento de criação artístico que tenha como de facto representativo dos últimos anos no Brasil Olá, olá Então, obrigada por esta pergunta interpelação mas sobretudo pela simpatia Eu estive agora em Paraty no Festival Literário de Paraty no fim de novembro o Lula já tinha ganho não foi a minha primeira vez em Paraty nem sequer a segunda e eu nunca tinha sentido esta alegria esta vibração e este desejo de recomeçar e eu penso que a melhor resposta é aquela que eu ouvi ao Giovanni Martins que é um escritor que publicou nos últimos anos provavelmente em pleno bolsonarismo não sei mas publicou um livro que se chama O Sol na Cabeça está editado aqui em Portugal ele é um rapaz que vem da favela dinamita a linguagem há quase uma mimese entre aquilo que é a fala da rua e aquela que ele leva para os seus livros e na Flip ele disse qualquer coisa como eu quero participar na reimaginação desse país quero fazer parte o Brasil ainda não ainda não é mas vai ser e eu fiquei muito impressionada com esta palavra reimaginação porque ele não disse reconstrução e sim será preciso reconstruir tanto mas é mesmo pensar de novo é partir de uma de uma outra realidade de uma outra raiz isto é muito forte é muito belo que a palavra usada tenha sido imaginação reimaginação portanto eu acho que sim acho que é possível a reimaginação e também acho que mesmo nos momentos mais horrendos brotam nos artistas expressões muito preciosas quiçá mais livres quiçá mais desesperadas basta pensar na obra do Chico Poarco por exemplo durante a ditadura militar a canção apesar de você amanhã será outro dia você que inventou a tristeza ora tenha a fineza de desinventar isto isto é um é um texto político não é quando ele foi chamado à censura disse que era dedicado a uma dona que era muito caprichosa não é apesar de você amanhã há de ser outro dia esta ambiguidade na letra mas eu gosto ainda mais quando ele diz quando acabar o lamento não não é lamento não é tormento todo esse meu sofrimento vou cobrar com juros juro não é estás a cantar na tua cabeça para chegar lá não se o Chico cantasse eu acho que saberia cantar por cima mas assim sem ele não sei portanto sim acho que aconteceram coisas muito interessantes nos últimos anos também e também acho que boa parte disso veio da periferia ou daquilo a que no Brasil chamam as periferias não é só a periferia é a periferia da periferia e depois as periferias são muito diferentes é muito diferente de ser a periferia de São Paulo ou do Rio a cor da pele tudo isso está a ser questionado no Brasil de uma forma muito fervente nós aqui em Portugal todas estas questões do pós-colonialismo da herança escravocrata tudo isso está ainda na pré-história Anabella há uma outra voz do teu passado profissional é não? que eu fico muito contente por poder trazer aqui esta é de tal maneira reconhecível acho que por qualquer pessoa que ouça este podcast que eu nem vou dizer quem é mas mais surpreendente talvez é o facto de descobrirmos que fizeste com ele uma espécie de dupla televisiva no início do teu percurso profissional Olá Anabella um grande beijão para ti saudades eu gostaria de saber o que é que ainda existe daquela jovem que se estreou no programa Viva Amanhã comigo na RTP Porto há muitos anos tantos que quase já esqueci uma jovem uma jovem transmontana uma jovem certamente com objetivos já bem definidos sabia ou queria e portanto eu gostaria de saber se ainda existe alguma coisa dentro de ti dessa jovem já agora parabéns já agora não parabéns mesmo pelo caminho que escolheste o caminho da qualidade o caminho da cultura da palavra e do conhecimento parabéns és notável no teu trabalho oh manel obrigadíssima bem agora até parei assim queres começar por dizer só o que é que fizeste em televisão como é que começaste a trabalhar com o manel é porque eu trabalhava na Rádio Nova no Porto sim e vários colegas meus o José Alberto Carvalho o Júlio Magalhães Magda Rocha o João Fernando Ramos o Carlos Rico depois foi para a SIC mas vários colegas trabalhavam na RTP na informação portanto eu soube que estavam a fazer casting para o programa da manhã e eu fui fazer casting lembro-me que estava a ler Milan Kundera nessa altura por acaso lembro-me porque porque fiz uma pergunta qualquer que pegava em qualquer coisa que eu tinha lido e que me estava a impressionar eu acho que tinha 22 anos acho e eu ganhava tão mal e era era tão pobre que lembro-me que pensa epá era tão bom se eu conseguisse este lugar porque ia ganhar dinheiro e foi isso e assim foi claro que não era essa não era apenas essa a motivação mas a ideia de ganhar dinheiro é que era mesmo mesmo importante quer dizer é importante para toda a gente não é mas eu tinha 22 anos e não tinha dinheiro nenhum e estava mesmo a começar pronto portanto eu fui fazer casting e depois fui escolhida portanto no primeiro ano o programa chamava-se Viva Amanhã depois no segundo ano já se chamava Praça da Alegria e o Manel Luís Gouche era o apresentador e eu era assim uma segunda terceira quarta quinta apresentadora porque o Manel Luís já tinha imenso imensa experiência não é mas eu mas eu aprendi muito com o Manel Luís e não só nesses dois anos eu aprendi o que é que é fazer a televisão em direto horas todos os dias pronto é assim como como não saber não saber ler nem escrever e depois a seguir já tens de ler um texto comprido porque foi mesmo isso o programa começava às dez e até à uma da tarde todos os dias sem muita rede imagino muito pouca rede muito pouca rede eu hoje percebo que foi um momento de uma grande aprendizagem de facto foi importante assim como tinha sido importante fazer rádio em direto muitos anos mas eu não me revia exatamente naquele papel naquele lugar e tinha vontade de fazer outras coisas e de experimentar outras coisas é engraçado porque o Manel Luís diz que eu já era uma rapariga que sabia muito bem o que eu queria fazer eu não sei se eu sabia tão bem mas eu exteriorizava isso eu acho que eu era muito mais aparentemente segura de mim e determinada hoje eu acho que sou mais segura de mim e mais determinada mas durante muitos anos era muito a armar era muito deixa a ver se eu consigo disfarçar o cão e segura sou e pronto uma pessoa aos 20 e tal anos normalmente não sabe muito bem o que quer fazer tem assim umas ideias e vai fazendo as coisas e eu acho que sempre tentei fazer com muita seriedade isso sim se eu acho que é aquilo então eu vou fazer aquilo o melhor que eu sei e com toda a seriedade que eu posso mas eu não sei se eu não sei se eu sabia assim com tanta precisão o que é que eu queria fazer mas então não quero sabotar já sei há tanto tempo tantos que o Morales gosta não se lembra diz ele ali mas não quero sabotar a pergunta ele perguntava-te o que é que ainda resta o que é que ainda resta ai eu espero eu espero ainda ter dessa menina eu acho que era uma energia e uma curiosidade e uma vontade de futuro isso espero espero que ainda exista espero que não se tenha perdido e eu acho que sim tinha muita vontade de fazer coisas tinha mais lata ficando um bocado domesticada como também é normal uma pessoa depois passa dos 50 já tem assim a estar de pessoa respeitável não mas eu acho que acho que tinha muita vontade de fazer coisas e achava como se acha naquela idade que podemos fazer tudo e que somos imortais e que tudo está ao nosso alcance então assim é que é não é? e depois vamos sendo domesticados outra vez a palavra pela vida e vamos percebendo que olha não somos imortais e olha não podemos fazer tudo mas convém continuar a tentar fazemos aqui uma pausa rápida vamos ouvir em movimento acelerado uma lembrança da conversa com o João Lagarto no episódio passado do teatro a mim foi muito bom reencontrar esta lógica do teatro político que é uma lógica em que o que é mais importante são as ideias que se estão a dizer o que se pretende dizer com o espetáculo mais do que um exercício técnico ou estético eu não sou muito um gajo do teatro sou mais um gajo da literatura estás a ver? sempre foi isso que eu curti mais eu fiz aqui uma outra peça que era as cenas de uma execução e acho que foi deixa-me bater na madeira a última branca que eu tive mesmo daquelas brancas pá o que é que eu vou dizer como é que eu me chamo onde é que eu estou para mim o decorar do texto é um momento fundamental do meu trabalho e eu às vezes parece-me que está tudo aí porque decorar um texto é torná-lo teu passá-lo pelo coração e não só pela cabeça há um ano na minha vida desde que comecei sem fazer teatro mas pá muitas vezes estava a pé desde as 6, 7 da manhã a filmar e depois à noite ia fazer espetáculo ou ensaio no teatro fiz coisas pá que adorei fazer e que ninguém viu e que foram muito importantes para mim fazer pá e que ninguém viu estava-me completamente nas tintas que ninguém disse porque aquilo bastava-me João Lagarde convidado há 15 dias no teatro que podem ouvir no Spotify YouTube SoundCloud Apple Podcasts e Google Podcasts de volta há a conversa com a Anabella eu agora já tenho Spotify já sou muito moderna mas é só pá e há 3 meses não sei se perdeste sim tanto bom queria pedir-te Anabella uma sugestão de qualquer coisa que nos gostasses de mandar fazer ou ouvir ou ler o que for então eu acho que vos vou mandar ouvir uma menina que deve ter a idade que eu tinha quando trabalhei com a Manel Guisgocha e o trabalho dela está no Spotify chama-se Raquel Martins e ela tem um som incrível e também tem muitas afinidades ali com o meu Brasil até já fez uma primeira parte de um espetáculo eu acho que foi no Ronnie Scott em Londres do Marcos Val pronto então estou muito fã da Raquel Martins isto é bom que é para não que é para eu não fazer sempre aquele papel da velha que diz ah eu agora tenho Spotify que moderna que eu sou eu sou do Paleolítico estou sempre a falar do Chekhov e das coisas do passado portanto vamos falar de uma miúda que é o futuro pronto portanto Raquel Martins posso sugerir outras coisas? Podes à vontade vou só selecionar coisas em língua portuguesa o filme da o filme da Cláudia Lobo ah perdão da Cláudia Varjão Lobicão fizeste um mix com o nome do filme que é um filme muito muito bom gostei muito Um Corpo que Dança do Marco Martins sobre o Balea Gulbenkian sim sim depois quantas exposições eu ia sugerir ia sugerir na Fundação de Serralves a exposição do Rui Chafres do Rui Chafres é um dos artistas portugueses de que mais gosto depois no teatro eu gostei muito da primeira encenação do do Pedro Penim como diretor do Teatro Nacional o Casa Portuguesa inclusive o miúdo o Sandro o Feliciano com o pai foram os últimos convidados do calendário do advento aliás é uma ótima dica porque a Casa Portuguesa vai andar por aí agora na Odisseia Nacional sim eu sou muito fã do coletivo Teatro Praga e gosto muito quando trabalho com o André Teodósio e depois também acabo assim nas franjas por trabalhar também com o José Maria Vieira Mendes com a Cláudia Jardim com o Pedro Penim quando ele estava nos Praga eu gosto dessa energia subversiva eu gosto dessa dinamitação permanente que eles fazem entre os géneros e da própria realidade e é muito isso também que acontece no Casa Portuguesa portanto é como se o Pedro Penim decidisse pegar na picareta e começar a escavar a destruir para poder reconstruir algumas das cicatrizes recentes da história da história de Portugal e o colonialismo está lá as relações de paternidade estão lá eu acho que aliás talvez o grande tema do Pedro Penim esse tema pais e filhos interessa-me enormemente também no Machado Assis é aliás sobre esse tema que eu estou a trabalhar no meu doutoramento portanto eu diria qualquer coisa do coletivo Praga do Pedro Penim eu gosto muito ainda não vi já gostei que era uma frase era uma frase do Manel António Pina que era Pina já leste o livro do António Franco Alexandre ainda não li já gostei ao contrário daquela que se ouve mais habitualmente que é não vi não gostei ou não li não gostei pois não mas eu gosto mais de dizer pela positiva é não tenho assim grande prazer em dizer mal e depois gosto muito das coisas do Tiago Rodrigues tive a sorte de conseguir ver agora a Catarina e a beleza de matar fascistas não foi a peça que eu mais gostei do Tiago mas é um texto político de uma força e é muito inteligente e a maneira como aquilo é construído e como convoca o público é muito importante e é muito importante que nós politicamente civicamente sejamos interpelados e sejamos incomodados mas uma peça como o Sopro eu achei quase como uma fábula achei muito muito bela muito bela muito especial daqui a duas edições talvez do podcast tivemos a Crescina Vidal aqui foi? ok falámos muito de Sopro vou só sugerir assim dois livros que ainda não li e já gostei sim o Ferry da Jaimília Pereira da Almeida e um cão no meio do caminho da Isabela Figueiredo que tenho lá para ler agora mas ainda não li é engraçado que essa foi também uma das sugestões do João Lagarto no episódio anterior também no registro não li já gostei foi o João Lagarto que faz um enorme papel na casa portuguesa deixa-me só dizer que eu acho maravilhoso maravilhoso este projeto que chamaram Odisseia que também é um nome belíssimo esta peregrinação é especialmente importante num país que apesar de ter ótimas autostradas ainda não tem uma oferta cultural uniforme nem pouco mais ou menos portanto o poder levar peças até localidades como Carraseda de Anciães ou Torre de Moncorvo é uma coisa que eu acho da maior importância não há muitos anos eu fiz um trabalho de curadoria de um festival a que chamei Somos de Ouro e uma das premissas desse festival é vamos fazer um programa que seja uma iniciativa que seja em cada uma em cada um dos conselhos desta comunidade porque eu lembrava-me de ser criança de estar em Vila Real criança e jovem e eu vivia em Vila Real achava que tudo estava longe que fará aquelas pessoas que estavam nas aldeias ou em Carraseda de Anciães ou em Torre de Moncorvo e por acaso eu lembro-me que aquilo que eu aquilo que eu programei para Carraseda de Anciães foi a Tatiana Saleme Levy a fazer uma residência artística lá e depois a fazer uma oficina de escrita com miúdos da escola secundária e em Torre de Moncorvo esteve numa igreja católica esteve o Richard Zimler a falar de judaísmo porque ali era a maior judiaria daquela região e uma das maiores do país e o Richard Zimler é formado em religiões comparadas e é judeu e essa foi uma das iniciativas também esteve lá o José Luís Peixoto a falar com miúdos portanto sempre isto tentando promover um encontro formar públicos há pessoas que não gostam nada desta expressão formar públicos eu gosto e por isso acho tão importante que estas coisas cheguem até pessoas que não têm a possibilidade que outros têm de ir ao Porto ou ir ou ir até a Vila Real não é? portanto acho esse programa meritório acho que é uma coisa importante mesmo hoje mesmo hoje Odisseia Nacional parabéns sigam-no vão atrás dela ela vai dar eu também vou Anabella estamos quase a acabar isto tenho mais um par de perguntas para ti uma delas se pudesse entrevistar o Machado de Assis o que é que tu lhe perguntavas? eu nunca tinha pensado nisso eu interesso-me muito pela oficina perceber como é que ele constrói a trama mas não sei se calhar não queria perguntar nada queria só ficar a ouvir pronto queria fazer-te uma pergunta que talvez consideres um bocadinho indiscreta portanto podes me mandar dar uma volta esse teu caderninho de notas o que é que se aponta aí? deixa ver não sei eu ando sempre com um caderninho mais pequenino na carteira e depois gosto de um assim tamanho tamanho A5 para trabalhar entrevistas não sei o que mas olha deixa-me ver se eu encontro aqui olha aqui por exemplo está aqui aqui estão estão as notas de um filme que eu vi num avião e não quis esquecer portanto escrevi festival festival Harlem 1969 Sly and Family Stone Everyday People paridade de género brancos e negros cinco fins de semana grátis festival com uma afirmação política de pessoas negras portanto pode ser uma coisa tão notas para não esquecer como intenções sim distopia escrita por escritor louco ter medo pensar no futuro quando não há futuro os falsificadores da história virilistas Trump Bolsonaro não sei estás a confrontar-te com a tua cabeça sim sim depois tenho aqui Faith Ringgold exercícios com o polegar sei lá as coisas que eu escrevo aqui francamente aqui tem passar a fronteira estar fora do tempo sono sonho tempo que passa travessia barca representação da morte vamos escolhendo a eternidade a voz que escuto dentro da minha cabeça obrigada Ana Bela obrigada por teres vindo ao teatro obrigada Ana Bela Mota Ribeiro foi a entrevistadora entrevistada deste episódio do teatro há mais daqui a 15 dias e há todos os episódios que podem ouvir sempre no Spotify no Youtube Soundcloud Apple Podcasts e Google Podcasts